Senhor presidente da Câmara Municipal do Paço do Limear, vereador Marinho do Paço, em nome de Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa. Quero pedir licença para, de forma especial, cumprimentar aqui o vereador Miguel, lá do Lima Vinte, vereador Leonardo, vereador Lélio, vereadora Ana, vereador Júnior, lá do nosso Tampaúso Frido, vereador Fernando Muniz, vereador Leonardo, já falou, vereador Inácio, nosso amigo Inácio. Quero, portanto, cumprimentar o companheiro Jorge Pinto, lá do Mocajitumba e também do Iguaíba. Ele tem essa facilidade de ter uma perna no Iguaíba, outra perna no Mocajitumba, pernas largas. Muito obrigado, companheiros, por tudo. Quero cumprimentar aqui a dona Duda, minha esposa, que há 26 anos me mantém vivo, saudável, bonito e, sobretudo, coerente. Muito obrigado por tudo, pela força, pelo apoio, pelo carinho. Quero cumprimentar aqui minha família, que está presente. Não vou citar todos, porque eu tive 29 irmãos, imagina a quantidade de sobrinhos. Portanto, quero cumprimentar três, o Luiz, o Zezinho, o Lindo, que aqui estão. Cumprimentar meus filhos, que aqui estão também, o Neto, o Daniel, a Nicole, que está muito hoje na Europa, a Lara, o Cunda, a Natália, com detalhes minhas metas. Quero cumprimentar aqui a nossa amiga, Luana Alves, deputada federal do PSB, amiga de muitos anos, esposa do meu colega, querido, Ribamar Alves, que terminou hoje, com a tarde do governo de Rio de Janeiro, portanto, fico muito honrado de ter a sua presença aqui. Pode deixar a porta do gabinete aberta. Já estou pedindo emenda para a senhora, para a gente agentar o passo. Cumprimentar o meu amigo Herberto, vice-presidente do meu partido, que aqui representa o presidente Márcio Jair. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo apoio. Cumprimentar o meu amigo Simplício Araújo, colega de batalha, ex-deputado federal, sedentário de Dústria e Comércio, que aqui honrosamente representa o meu amigo, camarada, o governador Flávio Dino, que vai nos ajudar bastante nesta travessia. Muito obrigado, Simplício. E também aqui é presidente do Sônia da Verdade, do Paulinho da Força. Mande aqui o meu abraço ao companheiro Paulinho. Quero cumprimentar a população de passo. Você deve, porque o dono, o meu dono, o dono da minha vice, o dono de nós todos está lá fora, que é a população. Então, gratuito. Obrigado.